E aí, pessoal, vamos começar o episódio número 68 do Podcast Os Sócios. Estou aqui com o Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nesse estúdio novo. Eu ainda estou animada, estou me acostumando ainda. Estou animada de novo? E começou assim, lá em 2018, quando a gente começou a fazer live, eram 40 horas por mês de live. 40 horas por mês, é mais de uma hora por dia. É, aí vai ouvindo. Em 2019, 80. Passou a ser 80. 80 por mês? Por mês. Em 2020, manteve 80. Para algumas, passou para 100 horas para outras pessoas. Dependendo de quem você era, se você queria manter o contrato alto, enfim. Era para ser direto, Pedro? Como é que era? É, 20 dias por mês. E aí, quer dizer, pelo menos 20 dias por mês de live. E... Porque dá umas 8 horas por dia. Dá umas 8 horas por dia. 8 horas por dia. O que é isso, gente? Mas aí... Fica vendo. O pessoal assiste? Sim. Assiste, né? E aí, o que ia acontecendo... O que teve um movimento muito grande na internet era quase que as plataformas sabotando os influenciadores. Por quê? A plataforma virava para o influenciador que botava 2 mil pessoas ao vivo na Twitch, por exemplo. Tirava o influenciador da Twitch pagando 10 vezes mais. Sei lá, 10 não. Cinco vezes mais. Esse influenciador ficava super feliz, é claro. Mas ele não conseguia migrar o público dele. Por culpa da plataforma. Da ineficiência da plataforma. E aí, a plataforma dizia... Você não está botando o número. Agora a gente corta o seu contrato. Seis meses depois. Aí, ele estava sem um e sem o outro. E aí, não estava ganhando mais nada. Isso aconteceu com centenas de criadores de conteúdo. Com várias plataformas que prometem que, tipo... Não, aqui você vai crescer. Aqui você vai duplicar seu público e ainda vai ganhar dinheiro. E quando vê a plataforma, é toda... Chega de problemas. É toda flopada. A galera não vai lá para assistir games. Então, a pessoa cai e acaba não valendo nada por ter, sei lá... Foi de 2 mil ao vivo para ter 50 pessoinhas ali. Então, a pessoa se sente quase merda, digamos assim. A pessoa se sente um zero à esquerda e começa a se sabotar também. E a culpa não é dela, né? A culpa é da ineficiência da plataforma. Mesmo assim, ela perdeu o contrato com uma e com o outro. Mas a plataforma coloca a culpa na pessoa. É, essas plataformas novas, digamos assim, é novo para mim também. Eu nem tinha entendido. Porque eu conheço a Twitch. Porque os meninos aqui, de vez em quando, transmitindo a Twitch. Aí, eu fiquei sabendo que existe. Mas eu nem sei. Então, tem... Uma das maiores fechou essa semana. Uma plataforma de live. Fechou. Fechou no Brasil, né? Ah, saiu do Brasil. É, o que acontece é assim. Muita plataforma gamer vem da China. Porque lá, os streamers... É bizarro, assim. Se a gente bota 100 mil ao vivo, eles botam 2 milhões ao vivo, né? É, porque é muita gente lá. É, muita gente. Muita gente. E aí, essas plataformas vêm com investimento chinês. Uma grana gigantesca. Bilhões de reais para soltar para os influenciadores. Por isso que tem influenciador hoje que ganha 100, 200 mil dólares por mês. Por causa dessas plataformas. Com live. É, só com live. E aí, essas plataformas simplesmente, às vezes, tem um corte financeiro. Tipo, ah, a gente não vai mais investir aqui. Da holding, né? A holding diz isso, passa a informação e acabou, ó. Encerra a operação em 50 países aí e pronto. E aí, todo mundo toma ferro. Para ganhar zero, porque a plataforma fugiu, entendeu? Quem é grande consegue se manter. Porque o cara ganha um milhão por mês, se não guardar, imprudente é ele, né? Agora de Deus, né? Pois é. É, mas são jovens, né, amor? Eu fico preocupada. Quem é essa galera que faz? Olha, para não guardar, você ganha um milhão por mês para não guardar uns 100. É difícil. É difícil, hein? Não tem moeda, bolsa, né? Porque a gente não sabe como vocês gastam dinheiro. Mas deve ser com computador caro. Não me imagino. Mas, enfim, o que eu ia dizer das plataformas é que... Então, existe muito isso de ir para outras plataformas. Porque eu nem sabia que existia. Para mim, que eu conheço plataforma, é Facebook, Instagram, a Twitch e o YouTube. Basicamente, né? Tem mais. É, óbvio. Imagino que nichado nesse público. Mas nichado tem um outro. De streaming, de streaming tem vários. E o pessoal baixa essas plataformas e usam bastante. Sim, sim. E aí, já houve a era, né? E outra grande que fechou também. É, e aí já houve uma era dessas plataformas de streaming. Assim como houve a era do Orkut, teve a era das streams. Que foi em 2019 e 2020. E você vê que em 2021 a gente já começou a parar de falar disso. 2022 já não se escuta mais de... No nosso mundo, pelo menos, né? A gente já não escuta mais de pessoas conseguindo contratos gigantescos. É, mudando de plataforma. Porque a pessoa não consegue mais migrar. As plataformas já não tem mais o investimento que elas tinham lá em 2018, 2019. E já não tem aquele hype de precisamos botar milhões de reais aqui e soltar pra essa galera de 20 anos de idade. Então, o que aconteceu é que muita gente que tava empregada nesse mercado e não guardou dinheiro. Simplesmente conseguiu construir uma audiência. Mas que também não se mantém. Porque a pessoa nem sabe como manter uma audiência. Como manter essa audiência. Muitas vezes ela começou ali pelo carisma dela. Mas o carisma não vai fazer ela ter métrica, né? Infelizmente. Se ela não souber produzir o conteúdo e engajar, enfim. Ela não consegue manter. E aí, com isso, ela flopa. Que a gente fala flopar, né? Vai pro limbo, vamos dizer assim. Eu sou o entusiasta do mundo cripto, né? E quando você falou essa questão da dificuldade do streamer de sair de uma plataforma pra ir pra outra. Porque a plataforma, logicamente, não quer que ninguém saia. O jogo deles é manter os usuários lá dentro e o Instagram só é o Instagram e tão lucrativo quanto é. Porque o pessoal não sai de lá pra ir pro YouTube, pra ir pra Twitch, pra ir pra outras. Então, tem essa dificuldade. Só que hoje, nessa web 3.0, que o pessoal tá falando muito, né? E pra quem não sabe, a web 1.0 tem uma imagem que eu acho muito boa. Que é aquela web do site com login e senho. 2.0 é, você faz o login e senho usando teu perfil no Facebook, ou tua conta do Twitter, ou teu Gmail. Na 3.0 é tudo por uma carteira e o pessoal nem sabe quem é você. É só um código. Eles podem saber se você tornar aquilo público. Quem entra lá, por exemplo, naquele site que é o maior marketplace hoje de NFTs, que é o OpenSea. Se procurar Bruna da Line Perini, vê minha carteira, vê o que eu tenho lá dentro. Então, sabe que aquele código pertence a mim. Vê o saldo que eu tenho lá dentro, inclusive. Vê tudo. E já tem projetos de redes sociais que são na web 3.0. Eu adorei essa definição. Ainda não tinha entendido, tipo, nesse nível. Gostou? Ele é muito transparente. Eu adorei. É muito transparente. E o ponto é que as pessoas sabendo quem é você, fica mais fácil levar público de uma rede para outra. Não tem esses jardins murados. Então, essa web 3.0 vai ser muito positiva para quem cria conteúdo e quer manter o público no final. E até para rentabilizar sobre isso.